Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o IZ no final e como vocês já viram no título, acho que a gente já pode desenvolver o assunto a partir daqui. Mas antes disso, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários no final dele do que você acha, que isso ajuda bastante porque de quase 100% das pessoas que veem o vídeo, uma ou duas no máximo são pessoas que já são inscritas no canal, o resto não são pessoas que veem aqui com frequência, veem os vídeos, mas não se inscrevem. E isso ajuda bastante, principalmente para um incentivo com que eu continue criando vídeos sobre esses assuntos aqui no YouTube. E aí eu tive a ideia para fazer esse canal, tive a ideia para fazer esse vídeo, principalmente, óbvio, por conta do Instagram, que eu vivo lá praticamente. Eu tenho visto nos últimos tempos muitas threads em relação a artistas, né, e threads de vários tipos de coisas diferentes. Para quem não sabe o que é thread, porque eu vou explicar aqui, ou tentar pelo menos, porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos são adultos entre 35 e 48 anos de idade, então uma thread é como se fosse uma pessoa faz um videozinho falando sobre um assunto ou uma piada sobre aquele assunto para mostrar o trabalho dela e aí isso vira uma thread quando muitas pessoas replicam esse vídeo. E fazem um vídeo com a própria história, com as próprias piadas, mostrando a própria arte, mas igual àquela, né? E aí isso vai se repetindo. E existem várias threads, principalmente no Instagram, em relação à arte, né? A artistas mostrando seu trabalho ou formas de mostrar o trabalho ali no vídeo, com alguma música. Mas o que mais aparece pra mim, nos últimos tempos, é uma thread onde o artista, ele tá sendo questionado se você continuaria fazendo a sua arte, mesmo se ninguém tivesse vendo você fazer ela ou vendo a sua arte. Aí o artista brinca, ué, não é isso que eu tô fazendo? E aí, é a realidade, né? Grande parte dos artistas, né? Eu sei que a gente posta muita coisa no Instagram, mas muita das coisas que a gente produz, muitas vezes não vê nem a luz do dia. Isso eu digo por experiência própria, não só hoje, mas como em muitos anos atrás. E eu conheço muitas pessoas também que fazem muitas coisas de arte, mas não sentem uma necessidade de postar ou de mostrar pra outras pessoas, né? Que o dali é só uma satisfação própria de fazer aquilo. Várias camadas das pessoas que fazem esses tipos de thread nas redes sociais, né? A gente pode pensar pelo menos duas que a pessoa quer fazer, né? Duas coisas que a pessoa faz com que tenha esse impulso de fazer esses vídeos. Uma é a pessoa viralizar, né? E conseguir mostrar a sua arte pra mais pessoas e conseguir vender, né? De certa forma, pra algumas pessoas os seus trabalhos e viver disso. Outra é a pessoa que faz simplesmente por fazer, porque aquilo já é um hobby, ela já considera que isso seja algo que faz parte dela e é só entrar na brincadeira, né? Não tem o intuito necessariamente de querer viralizar e ganhar muitos seguidores e trabalhar com aquilo. Esse segundo caso, normalmente, são pessoas que não só têm o intuito de fazer arte como modo de vida, mas também, e muitas vezes, usam essa arte que ela faz, que muitas vezes não é mostrada, como terapia. Mas deixando uma coisa bem clara pra quem faz arte ou tem o intuito de fazer arte de forma terapêutica. A arte, ela não substitui e nunca vai substituir o fato da pessoa fazer terapia com um terapeuta regularmente. São coisas totalmente diferentes. Mas aí, quando eu falo isso, você pode até pensar, mas então, pra que serve arte e terapia? Não é isso daí? Eu fazei arte de forma terapêutica e me senti bem fazendo aquilo dali, me senti mais leve, tranquilo, assim como o hobby? E aí é um assunto que a gente pode entrar no vídeo, né? Que não, são coisas bem diferentes. Você usar a arte como terapia e você ter um hobby relaxante, onde você vai ali em um determinado horário do dia e trabalha aquilo dali como forma de distração. Mas aí a gente tem que responder também, o que que é a arte, não só como no âmbito terapêutico ou no âmbito acadêmico, né? O que é a arte em si no subconsciente do ser humano, né? E pra isso eu vou ler um trecho de um livro, onde em uma fase bem curta ele já consegue explicar isso. O nome do livro é Arte e Terapia, do Alain de Botton com o John Armstrong. E o trecho que ele é questionado sobre o que que é a arte pra esse subconsciente na massa do ser humano é simples. A resposta que é dada é essencial. A arte nos ajuda a cumprir uma tarefa de importância central na vida. Conservar as coisas que amamos depois que elas se partiram. A gente pode pensar nesse âmbito de que a gente quer conservar algo pra depois que eles se partiram. Não precisa ser necessariamente alguém ou um objeto físico, mas sim um sentimento também, né? Algo que aconteceu com você ou um sentimento de raiva, de angústia. A arte, ela é feita pra que esse sentimento, isso que tá com você, pode ser físico ou não, seja colocado pra fora e depois que esse sentimento, por exemplo, for embora, aquilo é como se fosse o registro daquele sentimento. Então, não necessariamente esse registro vai ser de algo que existiu fisicamente. Ele pode ser uma fotografia da sua memória, da sua mente, ou de uma angústia, ou de coisas suas que... Nem muitas vezes você quer lembrar, mas aquela arte, aquele trabalho, ele vai conseguir fazer com que aquilo, depois de passar, você entenda de uma forma muito melhor. Ou, às vezes, até o processo daquele trabalho, já faça com que você entenda muito melhor o que você tá passando e quando isso se for, aquele ali é o registro, né? Você vai ter memória de uma coisa que já passou, que já foi pra você em algum momento importante ou que você se apegou, de alguma forma, àquilo. A arte, pra quem faz arte, muitas vezes é, né? Como eu já falei, uma distração mesmo, assim como algumas pessoas têm o hobby de ler livro, assistir uma série, assistir um filme, ou ficar sem fazer nada, ou cozinhar, é um passatempo, né? Onde você vai desprender de uma criatividade em algum objeto específico. E, no caso, pra quem tá fazendo arte, é expressando aquilo ou, às vezes, só como distração. Você não precisa estar desenhando nada super abstrato e que vai trazer alguma coisa. Você pode só estar copiando um desenho do tigre da capa do sucrilho, sabe? Mas é muito comum, pra arte e terapia, a gente passar por situações que, às vezes, a gente não consegue compreender e, às vezes, nem conseguir expressar isso de muitas formas. E, aí, eu vou pegar um outro trecho do mesmo livro pra poder a gente desenvolver essa discussão. Nossas estruturas defensivas, irritadiças, levam a um empobrecimento. Não avançamos na vida se continuarmos generalizando questões que, no fundo, são de natureza muito específica. Ficamos debilitados quando vemos ameaça por todos os lados. Quando a ansiedade explosiva do passado nos tornam agressivos em relação a qualquer coisa no presente que nos façam relembrá-las de maneira semiconsciente. Onde empregamos, muitas vezes, uma lógica emocional enfática e errada do acontecimento, no caso, né? E aí, são nesses casos que a gente consegue usar a arte como terapia. Quando ela é direcionada exatamente com um propósito, de passar pro terapeuta, né? O nosso sentimento, mesmo quando a gente não tem as ferramentas necessárias pra conseguir expressar o que a gente tá sentindo ou falar o que a gente quer falar. Muitas vezes, a arte, ela é usada pra... como se fosse um caminho, uma linha, pra que essas coisas consigam ser entendidas e trazidas à tona pro terapeuta. Dentro da arte-terapia, principalmente, ela é muito comum usar pra crianças, né? Porque a criança, ela não tem essa ferramenta da fala e, muitas vezes, do entendimento de algum problema ou de alguma dificuldade, ou, às vezes, ela não entende aquilo como um problema, ela vai perceber que algumas coisas vão ficando... meio que debilitadas na vida dela por conta de algum acontecimento, que ela não compreende que aquilo é algo errado, mas ela sabe que aquilo afeta ela de uma forma. Então, pra conseguir trazer essa expressão do que ela precisa contar pro terapeuta, ele saber o que trabalhar na criança pra tratar aquele trauma, a arte, ela é muito importante. Então, você consegue trabalhar na criança por meio de desenhos, de estímulos, de desenhos, é... ou de outros tipos de criatividade... de arte, né? Mostrando arte, trazendo referências de coisas pra fazer, onde a criança, ela vai trabalhando aquilo dali. Em um primeiro momento, óbvio, como algo bom e ela alegra, ela tá ali desenhando, né? Durante uma hora, junto com o terapeuta. E aí, conforme o passar do tempo, aquilo, ele vai se tornando não só uma brincadeira, um desenho, ele começa a se tornar uma expressão e a criança, inconscientemente, ela começa a desenhar coisas, né? Isso, claro, né? Com o direcionamento do terapeuta. E vai trazendo situações onde a criança, ela vai trabalhando aquilo que tá sendo sugerido pra ela com o que ela desenha. E eu não digo sugerido de o terapeuta tá colocando coisa que a criança tem que desenhar. O terapeuta não tá criando trauma nenhum. Não tá criando situação nenhum. Mas a criança, quando ela entende de que alguma coisa tá acontecendo, ela vai tentar colocar isso no papel de alguma forma. E o terapeuta, pra conseguir entender aquilo que tá sendo feito, ela direciona pra que aquilo fique mais visível. Ela consegue identificar os problemas naquele desenho que a criança tá criando. Principalmente quando são desenhos de situações, de vida, ou, sei lá, de bullying, alguma coisa do tipo. Que as crianças, querendo ou não, por não ter tanta bagagem, elas, às vezes, acabam sendo muito mais diretas no que ela tá desenhando, né? Ela não vai ficar friulando alguma coisa que ela tá querendo contar. Ela pode desenhar simplesmente uma criança que ela não gosta na escola. E aí, por meio disso, ela descobrir, por exemplo, que pode estar sofrendo algum tipo de bullying ou abuso. E a mesma coisa para os adultos, né? Só que pro adulto, a gente tenta trabalhar de uma forma muito mais consciente do problema. Não tão subconsciente como a criança. Por conta de que o adulto, ele já tem as ferramentas pra poder falar aquilo. Mas, muitas vezes, o adulto, ele tem a ferramenta, mas ele não consegue expressar aquilo de alguma forma. muito por timidez ou por N problemas que ele tem, às vezes, até de fala ou de entendimento ou algum, eu não sei como é que fala hoje em dia, mas por algum TDAH, algum nível de autismo ou, às vezes, até real, uma pessoa comum que ela pode ter algum tipo de problema e ela só vem a reparar quando esse problema começa a aparecer em algumas coisas que ela vai pintando ou vai trazendo memórias de coisas que ela pode ter passado na vida. e é isso dentro do trabalho de você desenvolver um trabalho artístico com aquela pessoa. E dando direcionamento, né? Sempre dando direcionamento, mas não falando o que a pessoa tem que fazer. Muito como se a gente estivesse trabalhando com um diário. Não sei, muitas das pessoas que possivelmente devem ter passado ali pela febre dos anos 90 do diário, onde as pessoas eram, às vezes, até estimuladas a escrever diário, contar sobre a vida, discorrer sobre determinados assuntos e a arte, ela vai funcionar mais ou menos dessa mesma forma. Você pintar ou tentar colocar algum sentimento na tela e ir trabalhando esse sentimento de várias formas até você conseguir chegar àquele... não na arte, mas sim conscientemente de o porquê que você está fazendo aquilo e qual é o sentimento ou, às vezes, até a situação que estava escondido. Você não tem... não conseguia se expressar de alguma forma e aquilo dali conseguiu chegar em algum momento de uma forma muito mais expressiva dentro do desenho, dentro da arte e terapia mesmo. E eu, assim, eu já usei arte e terapia. Não eu fazendo alguém, mas o meu terapeuta usando comigo por conta dele já saber que eu trabalho com... já trabalho com pinturas, com ilustração durante muito tempo e muito no sentido de não querer descobrir quais são os traumas, né? Mas já sabendo quais são os traumas e tentar passar por eles de alguma forma e querendo não trazer a arte junto com o processo terapêutico, transformar ela em alguma coisa, não só em uma forma de colocar ela pra fora na terapia, falando claramente quais são os problemas e saber o que é. Trabalhar isso daí juntamente com a arte trouxe até uma tranquilidade muito maior do que eu imaginava que traria, né? No processo onde eu faço algum trabalho não pensando no problema, mas sim juntando com o problema, né? E tentando fazer com que aquilo, principalmente problemas que não tem solução ou às vezes que não dependem da gente pra ajudar a trazer a paciência ou às vezes até aceitar que aquilo dali é alguma coisa que não vai mudar. Então, pra quem quer trabalhar com arte-terapia não trabalhar com arte-terapia, mas fazer arte-terapia pense muito bem, às vezes pode funcionar converse com o seu terapeuta ou ache algum terapeuta que é capacitado pra isso porque além de ajudar com traumas mesmo a arte pode funcionar dentro da terapia também como um aliviador de estresse porque muita gente procura terapia em um momento que tá muito estressado com muitos problemas e precisa aliviar isso daí de alguma forma e a arte direcionada dentro da terapia ela pode ajudar esses casos na grande maioria das vezes, né? E aí, de resto, é só fazer arte e relaxar então espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal, curtam o vídeo eu não vou repetir isso daí de novo mentira, eu vou repetir sempre sim deixem aqui embaixo o que vocês acham se vocês já usaram o que vocês gostariam de complementar e é isso, até mais tchau, tchau